É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gustavo Gaia, estava vendo o vídeo anterior, até postei lá no outro canal, manifestação contra o governo Barbudinho, eles aproveitaram uma espécie de domício, de palestra, não sei como é que funciona, esqueci né, é o nome do negócio lá, que ele estava palestrando lá, falando de trabalho, de emprego, ele falou que ele, empregado, não sei o que, do emprego, trabalhou, a gente sabe que ele nunca trabalhou né, fica mentindo aí para todo mundo aí, a gente sabe, e trabalho nunca foi o ramo dele, e aí nesse showmício dele lá, manifestação contra o Barbudinho, em plenos olhos de todo mundo né, os caras foram cirúrgicos aqui, quando o jornal Bracional for filmar, vai ver a gente, todo mundo vai ver a gente, vai ver que a gente está manifestando contra o Barbudinho, esse cara já era, vai rodar, vai rodar. Lula acaba de bater mais um recorde, nós estamos falando de uma sequência impressionante de recordes, feminicídio, desmatamento, queimada, morte de Anomami, morte por dengue, casos de dengue, fuga de investimentos, desemprego subindo, vários recordes que ele está batendo, vergonha internacional, mas esse recorde é impressionante, esse recorde realmente vai entrar para a história, em menos de um ano e meio, Lula conseguiu ser o presidente mais rejeitado nesse período. Primeiro eu vou mostrar para vocês algo que saiu na Veja, em oito meses, Lula perde a aprovação da maioria e rejeição chega a quase 50%, em apenas oito meses, ele conseguiu chegar a uma rejeição, onde hoje ele nem sequer seria eleito para porcaria nenhuma. Interessante, a maior parte da rejeição do Lula são de pessoas esclarecidas, pessoas que têm educação, nível superior, são essas pessoas que estão percebendo que esse cara está destruindo o Brasil. Agora, vamos para alguma matéria que chamou ainda mais atenção que essa aqui. Paraná Pesquisas, Bolsonaro tem 38,8% e Lula 36% em cenário eleitoral, preste atenção. Se as eleições fossem hoje, Lula perderia. Se as eleições fossem hoje, o Lula iria perder. Lembrando que as pesquisas em 2022 sempre colocavam o Lula na frente, pois bem, a imprensa teve que bater 4 anos sem parar no Bolsonaro, 4 anos, isso aqui é importante, com mentiras, o STF com acusações impediram o Bolsonaro de fazer campanha e mesmo assim as pesquisas estavam sempre com o Lula um pouquinho à frente. Agora em um ano e meio, com a imprensa passando pano para o Lula, com o STF não mandando o Lula explicar nada em 24 horas e aceitando todas as decisões dele, o Lula hoje é mais rejeitado do que aprovado e, para piorar, Lula perderia as eleições. Bolsonaro, mesmo inelegível, ficaria na frente do Lula. Mas calma que não cabe por aí não, tem mais, agora é a cereja do bolo. Nessas últimas duas legislaturas, a primeira dama tem se tornado uma figura notória, com bastante atenção, tanto da imprensa quanto da população, tem tentado ser ativa junto com o comandado do marido. Então nós temos aí uma disputa que acontece entre Michele e Janja, ou Esbanja, como ela é mais conhecida. E aí fizeram uma pesquisa entre Michele e Janja. Quem você acha que ganhou? Vamos dar uma olhada? A resposta está aqui, ó. Brasileiros preferem Michele a Janja, diz Paraná Pesquisas. Presta atenção, uma ex-primeira dama, ex-primeira dama, é mais aceita que a primeira dama oficial, que a imprensa faz campanha e propaganda dela o tempo inteiro, não só a imprensa, a lacrosfera inteira. Levantamento do Paraná Pesquisas divulgadas nesta sexta-feira, mostra que 43,4% dos brasileiros preferem a ex-primeira dama Michele Bolsonaro, a atual primeira dama Janja Lula da Silva, citada como preferência preferida em 34. São 10 pontos de diferença. 10, mas também, né, só olhar pra foto a gente já sabe porque que boa parte prefere. É um trem fake essa Janja, coisa horrorosa. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Nós estamos falando que dá atuação enquanto primeira dama. A Michele está com 10 pontos à frente da Janja. E Bolsonaro está com 2 pontos à frente do Lula, mesmo sendo atacado, perseguido o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, com um resultado como esse, como que o STF vai prender o cara que a população já fala que quer que seja o próximo presidente do Brasil? Mesmo inelegível, olha a força, é impressionante. Mesmo inelegível, Bolsonaro está à frente do Lula, Michele está à frente da Janja, e a população já não quer mais saber do Lula, mesmo com todo o sistema fazendo campanha pro Lula. Mesmo a perseguição, mesmo essa ditadura do judiciário colocando medo em 61% da população pra que eles não falem o que eles pensem. Mesmo a perseguição pra quem mostra o descaso da incompetência desse governo. Cara, isso é impressionante. É por isso que eu não perco a esperança no Brasil. Nós estamos num momento onde era pra estar todo mundo alinhado com o sistema, porque eles estão tentando dominar tudo. E, na verdade, o povo está se rebelando. Mas também, o cidadão vai no supermercado comprar um saco de arroz a 40 reais, gasolina chegando a 6 reais em várias pessoas sendo retiradas do Bolsa Família, os faturamentos, o orçamento, o faturamento das empresas diminuindo em 20%, 30%, o desemprego aumentando, o investimento indo embora, a Amazônia pegando fogo, o Zanomami morrendo, o povo morrendo de dengue, o Rio Grande do Sul destruído e o governo federal completamente perdido, mandando pra lá o pior ministro que eles tinham, mas é mais pra dar o pé na bunda do ministro do que realmente fazer alguma coisa. Ainda colocando ele como ministro especial da reconstrução do Rio Grande do Sul, um cara completamente incompetente. O que mais eles esperavam que fosse acontecer? Não existe máquina de manipulação da opinião pública capaz de impedir a população brasileira de entender o que está acontecendo. E todos querem Bolsonaro de volta. É aquela frase, né? O ex-mais amado do Brasil. Agora tem dois. É o ex e a ex. O ex-presidente e a ex-primeira-dama. São os mais amados e está todo mundo sentindo falta deles. E é por isso que eu falo pra você. Eu acho que esse ladrão não termina a eleição dele. A situação que o Brasil já se encontra em apenas um ano e cinco meses já é tão deplorável, catastrófica e trágica que eu dificilmente acho que esse cidadão vai chegar ao final do seu mandato. A atmosfera dentro de Brasília mesmo já é uma atmosfera que mostra que esse cara não termina o mandato dele. Se a rejeição continuar subindo e quando chegar em torno de 60% e vai chegar, aí os deputados e senadores já vão começar assim tá fraco, é hora da gente entrar em jogo. Impeachment, ele é muito mais político do que técnico. E se nós conseguirmos chegar a uma rejeição 60%, já tá em 50%, em 60%, aí os deputados e senadores vão entender olha, realmente não dá pra manter esse cara no poder. Vamos derrubar ele. Obviamente vai ter aquela negociação de fatiar algumas partes entre os próprios partidos, mas qualquer coisa é melhor do que ter um descondenado. Agora, outro assunto. Eu fico pensando na vergonha do STF ter liberado o cara, ter devolvido ele pra presidência e agora ele tá causando esse caos no Brasil. Eu fico imaginando a vergonha pra essas pessoas que vieram pra defender a democracia e agora, democraticamente, ele tá sendo rejeitado mesmo com toda maquinária e toda artilharia pra impedir as pessoas de saber a verdade. Fico pensando na cabeça do Alexandre de Moraes, pensando porra, cara, a gente se arriscou tanto pra colocar esse cara lá, a gente impediu o Bolsonaro de fazer live, impediu o Bolsonaro de usar imagens, derrubou, censurei centenas de pessoas que falavam mal do Lula, pra colocar o cara na presidência e ele vai lá e faz uma merda dessa. Hoje o povo prefere Bolsonaro, gente. Mesmo com tudo que joga em cima. Cara, isso é impressionante. Hoje, toda máquina tentando destruir a reputação do Bolsonaro e dessa vez eles estão vindo com força, esperando que ele seja preso. Destruir a reputação e enfraquecê-lo bastante pra que ele seja preso. O que que acontece? O cara cresce. E o povo hoje prefere Bolsonaro e Lula na presidência. Esse Brasil não é pra amador. Esse aqui é uma situação impressionante. Mas é isso que tá acontecendo, tá? Então nós temos aí essa rejeição. Só pra lembrar, ó, essa rejeição, né, a recorde e a rejeição já chegando a 50%. Gente, isso é histórico. Um ano e cinco meses, o Brasil não quer mais saber de Lula, não quer mais saber de esquerda. Vamos trabalhar pelo impeachment. E vai até o final, porque aqui eu vou te apresentar uma ferramenta importantíssima pra gente poder mobilizar e resgatar o nosso país. Vamos lá. A internet, ela abalou toda a estrutura de poder. Não só do executivo e do judiciário. Porque a gente divulga as merdas, as decisões do STF, as merdas que o Lula faz. Mas principalmente, por causa da internet, hoje a gente pode divulgar os votos dos parlamentares. Sempre foi cultura, costume, rotineiro, um deputado federal se eleger levantando uma bandeira. E assim que chega em Brasília, se vende completamente pra esse sistema e vota com o governo. Só que as pessoas não têm o hábito de procurar os votos, de saber como seus deputados estão votando. Isso tá mudando. Com a internet, agora, a gente pode divulgar os votos dos parlamentares. Apesar de serem votos públicos, poucas pessoas têm acesso a como o deputado do seu estado tá votando. Muitas vezes no seu estado, o deputado se apresenta como deputado de direita, conservador, pra conseguir os seus votos e enganar o povo. Mas lá em Brasília, consistentemente vende o seu voto por cargos, por emendas com o governo. Ou até mesmo seguindo apenas a orientação do partido, ignorando a sua base. E é aí que entra essa ferramenta que vai mudar totalmente isso daí. Chama placarcongresso.com. Placarcongresso.com. E é essa ferramenta aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, você tem todos os políticos. Eu vou até baixar um pouquinho aqui pra te mostrar a parte de cima. Placarcongresso.com. Aqui você tem todos os políticos e a forma que eles votam. Então, se você clicar aqui, oposicionismo, governismo, se você clica aqui, você vai ver de acordo com o governismo, qual alinhado é o governo. Se você clica aqui, aí a escala vai ser de acordo com a oposição. Então, por exemplo, nós temos aqui os 10 primeiros colocados que mais votam contra o governo. Dentre eles estou eu, a pessoa que vos fala. Mas você pode ver que vai diminuindo. À medida que você vai passando o site, vai diminuindo, como você tá vendo. Aí aqui já chega o centrão. Aí você vai vendo todos os deputados que votam com o centrão aqui. Aqueles que às vezes votam com o governo, às vezes votam com a oposição. E a partir daqui, todos os deputados que votam na maior parte das vezes, ou mais de 50% das vezes, com o Lula. Aqui tem pessoas que foram eleitas no PL, que foram eleitas dizendo ser de direita, mas acabam votando com o PT. O que é inaceitável. E você pode fazer uma busca, que aí que é a parte onde você vai se mobilizar. Você pode fazer uma busca indo no seu estado. Então eu vou pegar o meu estado de Goiás, por exemplo. Venho aqui, escolho Goiás. Cadê? Passou? Não tô enxergando nada nessa porcaria. Cadê meu estado aqui, moço? Aqui, Goiás. Eu clico aqui no meu estado de Goiás, automaticamente a lista diminui justamente focando no estado de Goiás. Eu vou aumentar um pouquinho pra você entender, ó. Vamos lá. Aqui tem, no estado de Goiás, nós temos eu em primeiro lugar, professor Alcides em segundo, Magda Mofato em terceiro. E aí como ela trocou de partida, ela aparece duas vezes. Depois o Márcio Correio e o Zacarias Calil. Depois tem Daniel da Grobon no centro e aí todo o resto vota, na maioria das vezes, com o governo. Aí você vai ver Silvie, Glaustin, Marussa, Leda, Jefferson Rodrigues, aí o Glaustin mudou de partido, né? José Nelto, Ismael Alexandrino, votou apenas 23% com o governo, 77% com a oposição, 77% com o Lula, Adriano Baldi, Célio Silveira, Flávia Moraes, Hildo Candango, Adriana Corse, que é a candidata à prefeita aqui em Goiânia, e Rubens Ottoni. Se você for para qualquer outro estado, vamos pegar aqui, por exemplo, Minas Gerais. Aí ele vai para Minas Gerais e coloca lá, a oposição. Em primeiro lugar, Doutor Frederico, Júnior Amaral, Nicolas Ferreira, Marcelo Álvaro, e assim por diante, tá vendo? E aqui você tem aqueles que são centrão, e aí você vai indo para baixo, tudo que vota na maioria das vezes com o governo, como vocês podem ver aqui. 53% com o governo, aqui começa com a Grace Elias e aí vai indo. Por que é importante isso daqui? Agora eu vou te explicar. Muitos deputados votam com o governo na esperança de que o seu estado, sua base, não saiba que eles estão votando com o governo. Nesse momento, nós estamos falando de um governo que tem mais rejeição do que aprovação. Então ele é um governo que, no Brasil inteiro, é mais rejeitado do que aprovado, e aí deputados têm que entender que se eles continuarem votando com um governo que tem rejeição, os votos deles serão públicos, serão divulgados, publicizados nos seus estados. É a pressão do eleitor podendo direcionar o voto dos seus representantes eleitos. Por que isso é importante? Se a gente consegue fazer pressão para que os representantes eleitos representem a maioria do povo brasileiro e parem de votar com o governo, esse governo não aprova mais nada. E sem falar que esse governo vai acelerar o processo de impeachment. O Congresso, né, pode muito bem acelerar o processo de impeachment. O governo perde governabilidade. Então essa ferramenta, que eu vou divulgar mais uma vez, que é placarcongresso.com, eu vou aumentar aqui, para você ver. Placarcongresso.com aqui, ó. Faça o favor, divulgue para o maior número de pessoas que você puder. Vou pegar aqui, aí, ó. Placarcongresso.com Você vai lá, escolha o seu estado, se você quiser escolher partido, por exemplo. Vou pegar aqui todos. Vou pegar o partido PL. Olha só como é que o PL... Não quero meninas gerais, eu quero todos. Como é que faz todos aqui? Não tem jeito de pegar todos, não? Ah, eu tenho que tirar minas gerais. Aí, tirei minas gerais. Aparecem todos os deputados do PL. Olha aqui, todos os deputados do PL estão aqui. Aí você vai ver, que lá embaixo, olha que porcaria. Tem deputados do PL que votam mais... Aqui, ó. Deputados do PL que estão votando mais com o PT. São esses aqui que você está vendo, olha. Henrique, Tiririca, Icro, Júnior, Mânio, Luciano, Samuel Viana, até Detinha. Aí vem os que viram mais centro, né? Daniel da Globom, Rosângela Reis, Vinícius Gurgel, Júnior Paranatório, Carlos Rodrigues. E aí, sim, começa a vir os deputados que votam mais na oposição. Então, no próprio PL, tem deputados que a gente pode estar cobrando. Olha, você está no PL. O PL é para ser o partido de oposição. Como explicar ser de oposição e ficar votando junto com o governo? Sempre falando de forma educada, não ataque, não xingue, cobre. Porque se você é um eleitor do Estado, no qual esse parlamentar representa, ele vai te ouvir e vai mudar o seu direcionamento na Câmara dos Deputados. Por isso que essa ferramenta é extremamente importante. Através dela, você pode se mobilizar. Pega o link, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive. Copia, manda nos seus grupos e peça para que as pessoas olhem como os deputados estão votando. Vocês vão se surpreender, se surpreender com o número de deputados que se elegeram falando em pautas da direita, em bandeiras da direita, mas votam, na maioria das vezes, com o PT, uma facção criminosa. Um cara que está destruindo o Brasil, que está com a rejeição maior que a aprovação e que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia. É assim que a gente vai resgatar o nosso país. De forma democrática, usando a nossa opinião, falando com os nossos representantes eleitos. Então faça isso no seu estado. Divulgue esse link para o maior número de pessoas que você puder. E lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo. Um abraço. É, pessoal, o negócio está azedando aí para o lado do Barbudinho, hein? Está azedando para o lado do Barbudinho. Tem um vídeo rolando aí na NB News, né? Um canal do YouTube. Até peguei um pedaço desse vídeo lá que não assistiu. Ou vai lá no outro canal nosso que está aqui na comunidade. Assiste lá o pedaço que tem lá da NB News ou você vai direto no canal NB News e assiste o vídeo lá da manifestação contra o Barbudinho em pleno palestra que fala? Pleno showmício dele lá. Mas engraçado é os caras mentindo sobre as BR, rodovia, né? Falando que eles fez... Caraca, esses caras é muito canalha, né? Quem fez, todo mundo sabe quem que consertou todas essas rodovias aí que durante os 360 teraheights de ano de governo dos Barbudinhos aí e ninguém fez nada, né? As caras vêm querer ganhar mérito sobre obra dos outros, aí está de brincadeira, né? Todo mundo sabe quem que consertou essas obras, quem que arrumou o rio lá e depois o malarguiçoado foi lá e fechou de novo as torneiras, né? Todo mundo sabe, Todo mundo sabendo. Então, não adianta mentir, não adianta falar contos de fadas que não vai dar certo. Popularidade do Barbudinho está na lona. Ele não vai aguentar muito tempo. A chance do Barbudinho cair é muito grande, não é pouca, é muito, é gigantesca, né? A gente vai estar aí ansioso, esperando essa data, esse dia, né? O povo brasileiro não quer ser enganado, né? A picanha não chegou, nada chegou, a cervejinha, o refri, ficou tudo mais caro. Quer taxar até o... O cara daqui a pouco ele vai querer taxar o quê? As árvores, vai chegar a árvore, você vai ter que pagar alguma coisa para nós aqui ou então vai ter que cobrar da gente, né? Se você ficar debaixo dessa árvore aqui, já vou deixar um cofrezinho aqui que você já vai depositar o imposto aqui, porque você não pode ficar debaixo da sombra, né, companheiro? Né, companheiro? Porque se você ficar na sombra de graça, aí, né, companheiro? Aí foi o Estado que fez essa árvore aqui, o Estado que plantou aqui, né, companheiro? Aí não dá, né, companheiro? Porque do jeito que está indo a companheirada aí, está ficando complicado, hein, gente? Urgente, partido, lança a pré-candidatura de Pablo Marçal, o influenciador coach Pablo Marçal foi oficializado para o pré-candidato prefeito de São Paulo, partido, renovador, trabalhista brasileiro. Olha, eu acho que não ganha, né? Pablo Marçal é gente boa pra caramba, mas tem umas viagens aí e eu acho que ele não consegue, não. Milley promete redução significativa de imposto. Foi o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro reduziu os impostos. Nicolas Ferreira detona Crack Neto após pronunciamento contra a participação de Bolsonaro em evento beneficente. Crack Neto é um moral, né? Na moral, mano. Na moral. O cara falou um monte de mentira falando que é contra fake news. Mentiu pra caramba no programa dele lá. Aí depois veio as provas. O canalha desmentiu. o cara é um um M, né? Na verdade. O cara é mentiroso. O cara é chato. Se acha o Bambambam jogou na onde? Você jogou na onde? Você ganhou o quê? É. O cara que vive falando mal do Neymar você jogou na onde? O que que você ganhou pra você falar mal do Neymar? É. É.